Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, eu tô com medo agora Eu não tenho força Tem uma bolinha aqui que você tem que apertar pra bolinha descer O homem da minha vida A bolinha é essa aqui Tem uma bolinha aqui dentro, rodando E esse é o que faz a marca ser conhecida Então quando o pessoal fala Ah, eu adoro a Monet E fala, ah, é aquele que desce a bolinha É, é o pessoal da Liberdade Peloz faz isso de São Paulo É, é aquele da minha bolinha O ruim dessa bolinha é que às vezes a bolinha é... Top É, fica ruim, né Ele tem uma cor bem radioativa, né É, então Bem, cheguei Acorda essa pergunta Estou dormindo Ah, bem gostosinho Não é cíntrico como você tem Mas é bem gostoso Realmente comprei Hum, gostoso É, tem um gosto de... Humano Bem lindo Vem lá no fundo Essa aqui é da Défica Tá tocando uma olho em One House aqui no fundo Que foda É pro strike É que ele tá no strike Mas... O que você acha? Muito déjico Desce de sério Eu nunca senti o gosto Você nunca sentiu o gosto Falou, deu até 10 de 10, hein Amiga Senti que é doce Doce? Eu achei um pouquinho aguada Hum, hum Mas a Ramonha aí é meio aguadinho, né É bem suave Gente, parece um de solda Mas um pouco mais doce É assim, eu nem gosto muito de manga Ele tem cheiro de manga, bem forte o cheiro de manga. Ficou de cor de manga e cheiro, que tem gosto. Exatamente. É meio abadinho, tem o gostinho daquele, tipo, é o gosto característico de limonê, no fundinho, e o gosto de manga, mas tipo, abacaxi não tem nem a palma. É gostosinho. Então eu gostei. Mas é gostosinho. É? O gás dele é diferente dos gases de refrigerante que a gente toma normalmente aqui no Brasil. Bem menos efervescente. O legal dele é a embalagem, que é super bonita. Acho que é legal pra decoração, né? Sim. Você guarda assim, coloca na sua casa, tipo, nossa que bonito, obrigada. Nossa, a embalagem é linda. Ah, que cor fofa. É, tem uma cor de água suja. Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Não tem cheiro de nada. Eu não sinto cheiro direito. Não espalha que ele seja gostoso, porque a embalagem é tão bonita que seria decepcionada. É, você tem que tomar ele inteiro, né? Vamos lá. É isso. É muito sincero. Eu gostei. É a noção de chegar no chá, mas ele é bem fraquinho e tem um gostinho de terra. Que bom. Meio escuro. Meio escuro. Meio escuro mesmo, só que mais doce. Ah, eu gostei. Não vai amar. Tem gosto de limão. Limão. E um monte de negócios ruins pra gente. Não sei. Agora. Então eu acho que é esse cítrico. Então eu, sei lá. Ah, eles falam pra gente mexer. Aaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaah. Meu, tá escrito assim, shake well. Aí tem queijo aqui, assim. Tipo, a garrafa é gigante. Um cheirinho bem fraco de chá, bem fraco mesmo. Gostei. Tem gostinho de chá mesmo. Bem fundinho, bem pouquinho de chá verde. Doce. Doce. Uhum. É, eu que não gosto de chá, eu tomaria, assim. Então é doce. Parece aqueles ICT, só que tipo bem, 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 bem fraco. O próximo é esse aqui, e esse ele não tem uma embalagem super linda e chamativa que nem essa, mas ela é bem bonita também. Ai ai ai! Essa é um franguês dos barbuns. Bom, a gente já mexe esse também, que lindo. Ah, você que é? Ah, isso aqui é. Barissa, Barissa. Barissa, Barissa. Caralho, quase não subiu. Ele tá ficando chacoalhado. Só deu essa coisinha, apesar de tudo. Não subiu. Não subiu nem nada. Então ele tem realmente só um pouquinho de gás. A cor dele é bem mais forte. Tem cor de Guaraná. É bem chá mesmo. É bem ótimo. Mas bem mais forte do que os outros que a gente também. Ah, esse é verde. Eu gostei. Olha, eu adoro coisa muito, muito, muito azeda, então vamos ver. Esse aqui é mais doce. Tem aquele cheirinho de frambuesa, tipo, não artificial, sabe? Tem aquele cheiro de frambuesa natural. Fruta natural. E chá. 100% natural. Seu amém. Não é azedo. Não achei azedo. Eu gostei, eu achei. Eu ainda tô bem azedo. Dos três, quais que vocês gostaram mais? Qual? Esse aqui. Um pontinho pra esse. Gostei desse aqui. Esse aqui. É, eu gostei mais desse daqui. Eu também gostei mais desse aqui. Hum, eu acho que vou ficar com esse aqui, se eu gostei bastante. Mas todos são gostosos. É, todos são gostosos. Bom, esse aqui ganhou, né? Além dele ter uma embalagem muito bonita Ele é gostoso E se você não gosta muito de chá Tem uma coisa assim que ele não fica aquele super gosto de chá Tem um gosto forte Não deve nenhum voto Mas eu não gosto nem de manga nem de abacaxi Então o preço deles Qual que é esse aqui? Acho que foi uns 9 reais esses daqui Esse aqui eu achei que valeu a pena Porque ele vem bastante E esse aqui acho que foi 7 Então é isso aqui que a gente trouxe Bom, se vocês gostaram, vocês curtam Comentem também E se vocês querem ver mais desse tipo Porque tem bastante bebidas na liberdade Bebidos orientais também coreanos Então a gente pode experimentar mais aqui também Então vocês comentem aqui por favor Se vocês gostaram das meninas Também dê um joinha Comentem para elas irem de novo gravar A Inô já gravou com a gente várias vezes Então vocês conhecem Se vocês tem a página de Fastplay Faz o seu nome da Fastplay Aqui a página dos dois é junto Enfim, é uma dupla Assim como a gente E qual que é a página? É Midorinha e Hanzo E a nossa também, né? Porque a gente vai deixar Tanto a página de todo mundo Quanto o Instagram de todo mundo Aqui na descrição Então vocês vão lá E dão um amorzinho Para todo mundo também Que a gente vai ficar bem feliz Então a gente espera Que vocês tenham gostado Então até a próxima Bye bye Eu dei a brilhante ideia De a gente misturar os três Vamos ver no que é que dá Não aguardei fazer isso Gente, não faço isso em casa, tá?